A Sanepar fez um estrago violento aqui nas árvores do bosque do Ana Martinha, do Jardim das Flores, conforme vocês podem notar. E em substituição do que eles estragaram, plantaram apenas 13 mudas. Isso está errado. A Sanepar deveria plantar para cada árvore abatida pelo menos 3. Aqui nós tínhamos umas 50 árvores, eles tinham que ter plantado pelo menos umas 150, plantaram 13. Pedimos providência a Sanepar.